Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Ai gente, tá um vento que vocês não tem noção O frio que tá aqui, o vento frio gelado, eu vou ali com meu marido comprar um negócio Ai gente, o vento gelado, vou mostrar aqui pra vocês o vento que tá horrível hoje Olha o vento, gelado, 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 gelado esse vento Ai Jesus, voltou o frio Graças a Deus, aqui dentro do carro tá quentinho Gente, hoje voltamos para a zona laranja, graças a Deus Aí eu vou ali com meu marido, na rua comprar Tipo, não é a batedeira inteira, sabe? É só aquela parte da frusta, né? Dos ferrinhos assim, e aquela parte que você tira, segura assim com a mão Não quero a batedeira inteira não, porque ocupa muito espaço E eu também não vivo usando, né? Só de vez em quando eu faço um bolo ou uma coisa Então só aquela parte de cima, né? Que tem uns ferrinhos que batem assim Tá bom demais Aí eu vou lá comprar, porque já é um belo tempo que eu tô sem E toda vida eu saio, esqueço E às vezes eu saio, lembro, mas não é uma coisa de emergência, deixa pra lá Mas é a última vez que eu fiz aquele creme, né? Eu bati a gema e não ficou Ficou batidinha, mas eu gosto que fique bem durinha E não ficou Porque se tem uma coisa que eu odeio é comer coisa com cheiro de ovo Dá vontade de vomitar Não ficou, naquele dia que eu fiz, não ficou Mas eu tenho medo que fique e eu não gosto Então eu vou lá comprar E vou na livraria comprar uns cadernos, umas coisas pra minha filha Vou ver se acha uma tinta pro meu cabelo Que eu do outro dia que eu fui no supermercado não tinha A que eu quero E aí eu vou comprar umas coisinhas lá, quando chegar eu mostro pra vocês E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pacotinho assim pequenino, aquele fonze salgadinho, essas coisas, peixeirinha pra minha filha. Custou R$2,69. A manteiga custou R$3,38. Peguei dois pacotes, duas barrinhas assim. Que é que eles vendem umas barrinhas, né, gente? Não é como molinho assim como no Brasil, mas no Brasil é por causa do calor também. Um pacotinho aquele soltileto, aquele queijinho bem fininho que a gente coloca dentro pra fazer a torrada, né? Foi R$2,19. Foi R$2,99. Duas coisetinhas assim de salame, vem com salame pequenininho assim. Foi R$2,99. Foi R$2,99. E um amorbidente, amorbidente é maciante assim de, acho que é dois litros, acho que não, é dois litros, que é bem grande. Que eu lembrei que eu tava precisando e custou R$1,49. Uma Pringles, R$2,09. Pronto, foi isso que eu peguei no supermercado. E o total foi R$17,87. Aí, eu fui na cartoleria, né? Na cartoleria a gente é livraria, né? A gente comprou cadernos, essas coisas. Aí, eu comprei quatro cadernos pra minha filha. Aí, comprei dois cadernos. É porque são aqui os cadernos, não é como no Brasil que é só, né? É diferente, gente, aqui os cadernos. Tem com uns quadradinhos, bem miudinhos. Tem com aquelas, né? Aquelas tirinhas assim, como é que diz? Sim, com aquelas... Não lembro o nome, não. Como é normal, como tem os cadernos no Brasil. E tem um monte de tipo de caderno aqui. Cada escola tem uns cadernos diferentes. É a maior confusão. Na minha cabeça, né? Eu fico louquinha com esses cadernos. Aí, comprei quatro cadernos. Um era 90 centavos. O outro era 2 euro. Não, 2 euro era cola. Uma cola, a grande era 3 euro. E a média, 2 euro. Os dois cadernos, cada um 90 centavos. E os outros dois cadernos, cada um, 1 euro e 80. E uma borracha, 1 euro e 80. Borrachinha daquelas brancas, né? Era isso que eu comprei pra minha filha na livraria. Aí, eu fui também no TED. TED, que é... Ah, TED. Ah, peraí que eu esqueci. Pronto. No TED, é uma loja alemã que tem aqui, né? Que vem de tudo, gente. De casa, que eu filmei até um pouquinho, né? Mas não vai dar pra ver muito bem. Porque tinha muita gente. E tinha criança em giro e tudo. E eu não posso filmar as pessoas, não. No TED, eu comprei isso aqui, ó. Esse vidrinho aqui. Que é pra não colocar meio de pipoca dentro. Foi 1 euro e 75, ó. Aqui o preço, ó. Não é esse 1 euro e 50, não. É esse aqui embaixo. Mas não tá focando. E eu não sei o que fazer. Não tá focando. Mas é 1 euro e 75. Nem se eu tirar assim... Ai, gente. Não tá focando. Por quê? Não focando. Comunca é 1 euro e 75. Esse vidrinho, ó. É vidro. E aqui é tipo uma latinha. É de... Né? Tipo uma latinha. Mas aqui é vidro. Vou colocar meio de pipoca. Porque minha filha abre o vidro e fica... O pacotinho fica ali. E comprei também... Eu não sei como é que chama aqueles... Uns bichos. Umas coisas que o pessoal coloca atrás do telefone, né? Do celular. E coloca o dedo assim pra não ficar caindo. Não sei. Pra minha filha. Eu peguei aqui. Pronto. Que ela já pegou. Aí fui em outro negócio que chama Tigota. Que é que vem de coisa de cabelo. De coisa de higiene pra casa. Higiene pessoal. Maquiagem, né? Aí lá eu comprei... Um filo. Um fio interdental, né? Aquele pra limpar o dente, né, gente? Aqueles... Fiozinho. Esse é bem pequenininho. Vou levar na bolsa. Aí... Fio interdental. 1,99 euro. Comprei essa base. De um... Para as unhas, né? Nem sei que marca é. Foi a primeira que eu vi lá. A primeira a bom preço, né? Porque lá nesse negócio aqui... As coisas de maquiagem lá é bem custoso. É mais coisa de marca, assim. Aqui é sale. Tá, sim. Nunca nem ouvi falar nessa marca. Qualquer modo é uma base. Comprei. Foi... 4,99. Passada. 5 euro uma base. Mesmo ele corte. Então, sem mais. E comprei, ó... 4,99 e 4,99. A tinta pelo cabelo, né? Bem preço. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra vocês me dizer que é meio mentira. O de cima é a base. E o de baixo é a tinta pro cabelo. E tudo deu... Ai, gente. Cadê? 11,95. Aqui, ó. O valor total. E não foca. Acho que assim dá pra ver melhor. 11,95. Pronto. E essa aqui é aquela tinta que eu já tinha comprado dessa marca, que eu pintei meu cabelo a primeira vez. E... Achei já os cabelos brancos de novo. Já faz até tempo, mas eu comprei só agora. A mesma marca, né? Aí eu comprei de novo. E tem as mesmas coisas, né? O creme. Quando eu for fazer a pintura, né? Aí eu mostro pra vocês já. Mas é... Tem as mesmas coisas que nem dão a tinta pra pintar cabelo. E agora eu vou mostrar pra vocês... O negocinho ali da batedeira, né? Que eu disse que ia comprar. Que eu tava precisando. E eu paguei por aquele ali. Ai, gente. Já perdi. Foi tudo aqui. Peraí, gente. Pronto. Achei. O... Que chama as batitouras, né? É tipo aquele... Tipo não, gente. É... Eu vou mostrar pra vocês. Custou trinta e sete e noventa. Ah, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Trinta e sete e noventa. Pronto. Vou mostrar pra vocês lá. Ó, gente. A marca é essa. Mulle, né? Eu já tenho outras coisas desse... Essa marca aqui é muito boa. Essa marca aqui na Itália. Ó. Aí é só assim, ó. Tinha a batedeira lá. Tinha... Que chama planetária, né? Tinha ela em plástico. Que custava... Que custava... Quais... Pouco menos de... 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 De 80 euros. Mas era bem pequenininha. A vasilhinha, né? Que bate dentro. Aí eu não quis, não. Porque também... Me serve mais só isso mesmo. Tem pra ver. E tem aquelas, né? Mais bonitona que... A vasilhinha onde a gente coloca o ovo, as coisas. É de inox. Mas aquela ali era sempre e passa eu. Também não interessa, não. Não interessa só isso aqui mesmo. Se eu fosse uma pessoa aqui, né? Que trabalhasse com doce. Vivesse fazendo doce, coisa pra vender. Até que podia ser, né? Mas... Não, então... Não interessa. Ó, gente. Ai, gente. Tá escuro. Não vale nada aqui. Deixa eu virar mais pra cá. Fica melhor. Fica assim. Ó. Aqui é os dois bichinhos. Mas são bem foquinhos, gente. O que eu tinha antes era melhor. Mais forte. Foi a minha impressão. Sei lá. Ó. Os dois desse. E dois desse aqui. Porque eu nunca entendi na vida pra que serve esse aqui. Eu só uso esse. Esse aqui eu nunca uso. Né? E... É aqui, ó. Só tinha essa cor também, né? Tipo, marronzinho. Marron bem clarinho. Não é marron, não. Sei lá. É... Tipo um cinza, sei lá. Ou... É aqui, ó. Tem cinco velocidades. Aqui o botão, né? Desligar, desligar. E aqui é o botãozinho que você aperta. Fazer um turbo. Pra... E... Aqui é aquele que você... Aperta pra tirar esses... Esses bichos aqui. Né? Fica assim. Aí você aperta aqui. E eles vão... Aí. Sair. Aí nesse do meio, né? Tem as cinco velocidades. E aqui é pra fazer o turbo. Pronto, gente. Vou ligar aqui só pra ver. Mostrar funcionando. Ó. Primeira velocidade. A segunda. A terceira. A quarta. E a quinta. Pronto. Funciona, né? Aí aqui você aperta. E cai os bichinhos. Pronto. Gente. E aqui é aqueles... É aquele monte de papel bem dentro. As instruções. Essas coisas assim. Que não serve pra nada. Só pra acumular lixo. Pronto, gente. Esse era o vídeo. Tô contente que comprei, né? Que eu tava precisando. E... Eu gosto de comprar só as mesmas coisas que eu preciso. Não que eu fico ficando comprando besteiragem pra tá acumulando coisa. Não que tem hora que já tava vontade de jogar tudo que eu... As coisas que eu tenho. Jogar tudo fora pra deixar de... De acumular tanta porcaria. Mas o que a gente precisa tem que comprar, né? Então, pronto. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Comentem. Se inscrevam no canal se ainda não for um inscrito. Ativem o sino pra receber as notificações. Né? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.